O vídeo feito da arquibancada mostra uma confusão no gramado. O policial militar empurra um dos jogadores, prepara a arma e atira em outro atleta. A partida válida pela 12ª rodada da divisão de acesso do campeonato goiano entre o Grêmio Anápolis e o Centro-Oeste estava sendo transmitida pela internet. O policial atirando ali e acertou o Ramon. O atleta foi ferido com um tiro de bala de borracha na coxa esquerda. Foi atendido ainda dentro do estádio Jonas Duarte em Anápolis e levado para um hospital da cidade. Hoje o goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis, registrou um boletim de ocorrência na polícia civil. Ele conta que tudo começou por conta de uma discussão entre os jogadores. Aconteceu com o goleiro adversário, teve um desentendimento com um dos nossos gandulas, que inclusive é jogador nosso do Sub-20. E acabou que deu aquela confusão e eu estava no outro gol, né? Eu cheguei, cheguei já para separar, aí deu aquela confusão, mas não chegou a ser vias de fato, de pancadaria, essas coisas. A situação já estaria quase resolvida quando o disparo aconteceu. Já estava quase apaziguado, o adversário já estava quase entrando no vestiário e a gente já estava quase saindo. Foi o momento em que os policiais chegaram, um dos nossos atletas estava de costas. Aí foi o momento em que ele empurrou ele e apontou a arma em direção ao rosto dele, né? Aí, por eu ver a cena, eu sou jogador, não sei diferenciar se ele está com arma de tiro letal ou de borracha. Aí a minha reação foi, abaixa a arma, abaixa a arma, eu falei para ele, né? Aí, nesse momento, ele engatilhou. Quando eu estava dando um passo para trás, ele efetuou o disparo na minha perna. O delegado responsável pelas investigações não quis gravar entrevista. Por meio de nota, a Polícia Militar de Goiás disse que a Corregedoria abriu um inquérito para apurar a conduta do PM e ressaltou que a munição usada era uma bala de borracha, considerada menos letal. O Grêmio Anápolis classificou o ato como horrível, inacreditável e criminoso e que entrará com as medidas cabíveis. A Federação Goiana de Futebol e o Ministério dos Esportes também publicaram notas de repúdio. Recebi muitas mensagens do clube, o Grêmio Anápolis, a Aparecidência também, que é meu clube de origem, me deu todo o apoio, me deu tudo o que eu precisava e está me ajudando até agora, está me acompanhando em tudo. Por causa da lesão, o goleiro levou cinco pontos na perna e deve ficar de fora das partidas por pelo menos três meses. Ele teve uma lesão central no centro da coxa, uma lesão não tão grande como nós falamos de extensão, mas porém uma lesão profunda. Essa ferida pode evoluir de uma maneira boa ou não. Ela evoluiu de uma maneira ruim devido à desvitalização desse tecido, porque a bala estava muito quente, ela queimou literalmente o tecido que estava ali em volta, então ela pode sofrer uma necrose, ela pode evoluir com infecção, três a quatro meses para ele voltar aos campos, se Deus assim quiser. Ramon espera que o policial seja punido e que tudo corra bem na recuperação. Todo trabalhador tem um instrumento de trabalho e o nosso é o nosso corpo. A gente abdica de muita coisa para ficar em forma, para evoluir mais e acaba acontecendo uma coisa dessas que a gente nem imagina, não espera, então é triste. Vou tomar os medicamentos certinhos que tem que tomar e recuperar o quanto antes para voltar a fazer o que eu amo. Então, vamos lá.